Como é que é pessoal? Sejam bem vindos a mais um vídeo de FIFA 18 Eu disse-vos no último episódio que eu ia trazer mais um vídeo de FIFA esta semana Eu disse-vos também no último episódio, eu avisei no último episódio para quem não assistiu E está-se a perguntar porque é que eu irei só trazer o desafio do Sterling É porque eu já tinha dito no último episódio de FIFA que sim, que eu trouxe os primeiros jogos da semana Do Squad Battles, se vocês querem ver esse vídeo, como é que eu me saí no Squad Battles Venham lá no canal, porque é o último vídeo de FIFA, antes deste, é o vídeo antes deste Antes de explicar porque é que eu trouxe o vídeo do desafio do Sterling separado Se vocês têm alguma sugestão para comprar algum jogador novo para a minha equipa Esta é a minha equipa como vocês estão vendo Uma boa equipa até, o único ali que talvez saia é o Renato Sanchez Eu estou pensando em integrá-lo, nós temos no banco também o Bellerin Temos ali o Nelson Smith, o Musa Temos ali o Nelson Smith, o Anton Watts, estou à espera que ele receba um informe para vendê-lo E vocês viram a nossa equipa, eu tenho 125 mil coins Se vocês sabem algum jogador bom, estou a pensar no Kanté, estou a esperar até receber as recompensas As recompensas do Squad Battles, na próxima semana e comprar o Kanté Que eu tenho certeza que iria ter o dinheiro suficiente para comprá-lo Mas, e esta é a equipa do Sterling Sterling em 99, tem o Ronaldo, o Messi, o David Silva, o Casemiro, o De Bruyne, no banco tem o Neymar Tem o Fernandinho, tem o DG, o Informe, tem ali o Bale É uma equipa bastante boa Como eu estava a dizer, eu acho que irei comprar o Kanté, por um lugar do Renato Sanchez Ele é bom, mas eu sinto que eu preciso de um jogador melhor Um jogador melhor ali para o meio campo Na defesa, a defesa até não está má Mas, não sei se eu irei mudar ali o Smalling Ele tem jogado bem até o Smalling Na frente, na frente está excelente Aquela frente de ataque está excelente Tem marcado bastante golos Mas o problema é o meu meio campo Que eu sinto que, com o meio campo Quando eu tento tirar a bola no meio campo A equipa, quando os adversários passam pelo meio campo Eu sinto que a equipa é ali onde falta um jogador mais forte Um jogador mais forte, defensivo Só tem o Baki Yoko O Renato Sanchez é bom, mas não é assim tão bom defensivamente Nem no ataque Ele é um jogador equilibrado Por isso, às vezes, ele falha ali Passes que não devia falhar E como vocês podem ver, aos 4 minutos já estamos a perder 1 a 0 Parece que vai ser um dia, um jogo bastante complicado Mas mesmo que eu perca Eu trouxe esse jogo porque eu senti que eu preciso das vossas dicas Para eu ver como melhorar Grande defesa ali do Battle Para saber onde melhorar Porque eu tenho a certeza que alguns de vocês devem jogar muito melhor do que eu no FIFA Já devem ter muita mais experiência do que eu no FIFA, com certeza E é por isso que eu quero as vossas dicas Porque, como podem ver, no último episódio nós começamos bem Mas perdemos um jogo ali no final No final que podíamos ter ganho E isso custa Isso custa perder assim Ali o Smalling fez um erro Mas a seguir conseguiu recuperar-se Recuperar a bola Porque se não, se a bola fosse à boliza O remato do Ronaldo era gol Mas Aqui o Sterling Corta para dentro Devia ter cruzado Em vez de ter cortado para dentro com o Sterling Devia ter cruzado Mas não foi mal Foi um bom esforço E como eu estava a dizer Eu quero saber onde é que Onde é que eu estou a errar Se vocês vão analisar A modo que eu jogo Como é que eu jogo Se eu devo mudar alguma coisa Mas mesmo que eu ganhe este jogo ou perca Eu quero que vocês digam Digam os meus pontos fracos Para que eu consiga melhorar aqui no FIFA E que eu consiga vos trazer Porque eu já Já estou farto De estar sempre Sempre ali no Elite 2 Elite 2 Já teve uma vez por pouco Acho que foi por 2 mil pontos que não consegui Elite 1 Estar sempre ali no Elite 2 E em Rita É por isso que eu Que eu estou a pedir a vossa ajuda Para vocês poderem saber algumas dicas Até aqui do Squad Battles Como ganhar mais pontos Vocês podem saber Que eu quero sem Claro sem cheats Que eu não quero Não quero andar aqui Não quero hackear o jogo Eu quero dicas Sem cheats Sem dicas Dicas que me ajudem A jogar Eu próprio a jogar Não o computador Com os bugs do FIFA Porque isso não irá Não irá melhorar O modo O modo como eu jogo Aqui no FIFA Por isso eu quero Dicas que vocês já Já sabem que resulta E que me dê vitórias E mais pontos Mas E também é Porque eu vos quero trazer Os packs do Top 100 Quero vos trazer Packs talvez Talvez de Elite Até que Elite 1 Que é bom Ou mesmo packs do Top 100 Top 100 do mundo Aqui no Squad Battles É bom até E é uma boa evolução Para ir para o Foot Champions Que eu já consegui qualificar Uma vez Se vocês não Não assistiram esse vídeo Eu mostrei-vos o vídeo Que eu a qualificar-me Para o Foot Champions Eu me qualifiquei Consegui Prata 1 Não fui mau Consegui Prata 1 Grande gol do Bakiyoko Boa Bakiyoko Empatamos Grande gol Ele não costuma marcar Ele é Os remates São bem maus Mas agora Bakiyoko marcou Ele sabe Nos jogos decisivos Bakiyoko ajuda É uma das cartas Dali do meio campo Muito boas É um dos melhores Mas o Claro O Herrero é muito melhor Do que o Bakiyoko A chutar Claro Nos passos Mas o Bakiyoko Eu tenho o Bakiyoko Porque Defensivamente Ele é muito bom Tem um físico Muito Ele é muito forte E também É muito agressivo Se precisar de partir A perna do jogador Irá partir o Bakiyoko Mas como eu vos estava a dizer Se vocês têm algumas dicas Deixem aí nos comentários Para que eu possa melhorar O jogo E também como eu estava a dizer Eu já qualifiquei-me Para o Foot Champions Qualifiquei-me uma vez Consegui Prata 1 Se eu não estou enganado E Até que foi Até que Foi um Um fim de semana Muito difícil Conseguir lidar Com o Squad Battles O Foot Champions Foi muito difícil Mas eu consegui Só consegui Prata 1 E estava Estava a pensar Em 1-3 Para pelo menos Me manter Mas depois disso E não é que Eu não consegui mais Eu não tentei mais Porque Saiu hoje O Assassin's Creed E como vocês sabem Eu trago a série Do Assassin's Creed E parei de De jogar O Daily Nocautor O Tournament Que é aquele Aquilo Aquela coisa Para Como é que eu usei Em vez de dizer Aquela O Torneio Diário Estava-me a esquecer Da palavra A palavra estava Na minha boca Mas Não queria sair O Torneio Diário Para vocês qualificarem-se Para o Foot Champions Esse Torneio Eu nunca mais joguei Eu nunca mais joguei Depois de eu tiro Deu Deu Tido Tido Ficado em Prata 1 Nunca mais Nunca mais tentei Porque Tenho feito a série De Assassin's Creed Bom gol De Gabriel Bora equipa Já fizemos aqui Um comeback Fantástico Contra uma equipa Desta É isso Que eu Estou a falar É disto Que eu estou a falar A frente de ataque Está muito boa Está espetacular A frente de ataque Eu não preciso Não preciso tocar Mas ali no make-up Eu sinto Algumas falhas É por isso Que eu quero Tirar o Renato Sanchez Para vencer o Renato Sanchez Como ele é só 76 Acho que já está na altura De ele sair Ele fez um bom trabalho Por nós Mas já está na altura Do Renato Sanchez Ir E ir buscar Um bom reforço Um bom Um bom Um bom médio Um médio mais forte Do que ele Talvez Como eu já vos disse O Kanté Já tenho que sentir Tal mil cones Só preciso De Mais de 50 mil Deve ser Mais de 50 mil cones Já tenho 125 mil cones Mais de 50 mil Deve ser o suficiente Para comprar um Kanté E vamos ver se eu consigo Se eu passo Mano já consigo Comprar um Kanté Já ouvi muitas coisas Boas do Kanté O Pogba O Pogba Era um Um médio Medio de sonho E eu sempre quis o Pogba Se vocês assistiam-me Já desde o FIFA 17 Vocês sabem Que eu tive sempre Aquele sonho Não é um sonho Mas é um jogador Que eu quero experimentar Um jogador Que eu estou ansioso De experimentar É o Pogba Eu sempre gostei Do Pogba Desde o FIFA Do FIFA 17 Eu não consegui Não tinha Não tinha cones Para comprá-lo Mesmo no final Do FIFA Não tinha cones Suficientes Para comprá-lo Mas acho que neste FIFA Eu irei conseguir comprá-lo Se tudo correu bem Eu irei conseguir comprá-lo Como as coisas estão Estão a correr agora Principalmente Com o Squad Battles Agora neste FIFA 18 E o Magic Foot Champions Eu acho que irei conseguir Comprar um Pogba Mais lá para a frente Talvez em Dezembro Janeiro Porque ele também está A volta de 500 mil coins É caro Mas é um jogador Muito bom Mas isso é Mais para a frente Mais para a frente Irei-vos Fazer outro vídeo A falar Do Pogba Se devo ou não comprar Mas Neste vídeo Eu quero-vos Neste vídeo Eu queria-vos Trazer o jogo Para vocês verem Onde está Os meus erros Onde é que eu devo melhorar Se vocês têm dicas Deixem-me Deixem-me nos comentários E também queria A vossa opinião De qual médio Devo comprar E Atenção Que eu já tenho 125 mil coins Por isso Já devo conseguir Comprar um médio Da Liga inglesa Bom Por 125 mil coins Devo conseguir Comprar já Um médio bom Por exemplo Um Um Fernandinho Um informe Do Fernandinho Do 84 Na minha opinião Fernandinho Acho Eu Eu ainda Eu vi o preço Da carta dele Quando Desci Aquela Team of the week Eu Eu fui lá Fui lá Ver o preço Para Para ver Quanto é que ele gostava Estava curioso Era uma boa carta Até Estava a pensar Nele Se eu devia Comprar ele Em vez do Canté Já foi há algum tempo Ele estava por volta De 120 mil coins Acho que ele já Deve ter baixado Ainda mais Com o Black Friday Ele deve estar por aí Por volta De 280 mil Já ouvi também Que ele é um bom É um bom médio Corta muitas bolas E é muito bom Defensivamente E também no ataque Costuma ajudar Mas o Canté 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 É um grande jogador E talvez eu compre ele Não sei Se vocês sabem Se vocês sabem De algum jogador Não Pode não ser assim Tão caro Como o Canté O Canté custa Por volta de 200 mil coins Mas um jogador Que Dentro desses coins Que eu tenho 125 mil coins Deixem aí nos comentários Porque Se vocês sabem De algum jogador Como eu já vos disse Eu irei de certeza Comprá-lo Desde que seja bom Vocês deixem aí A razão Porque Porque Acham que Ele é melhor Do que o Canté Deixem aí nos comentários Se vocês sabem De algum jogador E é isso Mal tinha E Já estamos quase Na Nos 70 minutos Já estamos quase Nos 70 minutos Já está quase a acabar A partida Ainda falta um pouco Mas estamos a ganhar Por 2 a 1 Está a correr tudo bem Se vocês viram O nosso Os nossos jogos Que jogamos hoje Hoje aliás Não Vai sair Já vai ser no outro dia Mas o dia Que estou A gravar este vídeo Eu ganhei todos os jogos Ganhamos todos os jogos Não perdemos nenhum Ganhamos os 4 jogos seguidos Eu consegui 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 ganhar os 4 jogos seguidos E eu espero conseguir Ganhar os próximos Os próximos jogos Da Squad Battle Espero continuar assim Ganhar todos Porque só mesmo assim É que eu consegui Irei conseguir Entrar no 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 top 100 Ou talvez no Elite 1 Ou conseguir Elite 1 Só mesmo assim Tem que ganhar todos os jogos Mas Isso Isso é sequer Iremos ver Lá para Lá para O início da próxima semana Na segunda Ou no domingo Depende Nós já iremos saber Se eu consegui ou não Elite 1 Ou mesmo o top 100 Que ia ser uma coisa Fantástica Mas Falando aqui do jogo Concentrando no jogo Até que No início Estava Estava difícil Não estava a conseguir Controlar o jogo Mas Agora Agora Ali Dos golos seguidos Eu aproveitei A chance De Quando eu marquei O primeiro gol A equipe ainda estava Quando eu marquei O primeiro A equipe ainda estava A pensar No No primeiro gol E a seguir Eu fui lá E marquei logo o segundo Com o Gabriel Jus Fiz bem Marcar os dois Os dois Os dois Os dois golos seguidos E assim A equipe agora Agora Como vocês sabem O CPU Que é o computador Quando eles estão a perder Lá Lá após 80 80 a 70 minutos Como agora Ou 75 Mais ou menos Esta altura Eles costumam pôr Todos os jogadores na frente E é complicado Defender Claro Eles trocam Passam muita bola E fazem um dois E sequer aparecem Em frente à beleza E rematam Não interessa Qual for o jogador Se eles rematarem Eles é gol Isso não interessa E E costuma ser Por esta altura Que eles Mandam Metem tudo ao ataque Mas também é bom Se vocês apanharam Uma bola ali No meio campo Vocês irão conseguir Saírem contra ataque E facilmente Irão conseguir Marcar um gol É o que Eu tento fazer Aproveitar esses Erros do computador Mas de resto De resto O jogo O jogo Até estava difícil Uma equipa Bastante boa Mas nós estamos A conseguir Controlar o jogo Que Eu não esperava Eu esperava que ia ser um jogo Mais complicado Era o que eu esperava Era o que eu esperava Mas estamos a seguir A seguir-nos bem O que é bom O que significa Que eu estou Que estou Melhorando Estou melhorando A maneira de eu jogar FIFA E E claro Agora é Melhorar cada vez mais Treinar cada vez mais Jogar cada vez mais FIFA Não se preocupem Que irá continuar A ser a série De Assassin's Creed Mas Agora irei me Focar mais no FIFA Porque A série Assassin's Creed Já Eu não digo Que eu me fartei Mas Já está ficando Um pouco aborrecido Mas Eu irei acabar Não se preocupem Eu não irei Não irei ficar pelo meio Se eu trouxe Quando eu trago uma série Eu vou até ao fim Mesmo que Eu já não esteja a gostar Como sei Tenho que acabar Eu sou assim E eu irei acabar a série De Assassin's Creed De Assassin's Creed Por isso Não se preocupem Mas agora falando de FIFA 88 minutos Estamos a ganhar 2 a 1 Parece que vamos ganhar o jogo Mas como eu vos disse Mesmo que eu ganho Ou perca Gabriel Jesus Isolado Vai Gabriel E está lá dentro 3 a 1 Gabriel Jesus É o que eu vos digo Este ataque Ninguém Ninguém para Este ataque Não há equipa Que seja capaz De parar Este ataque Claro que eu estou a jogar Em offline Vamos ver Se eu consigo fazer isto Que eu estou a fazer No offline No modo online Se eu conseguir Fantástico Mas Claro É no offline Mas estamos a jogar No modo lendário Mas isso não quer dizer nada Porque é muito diferente Do modo Do modo online Por isso Vamos ver Mas como eu vos estava a dizer Mesmo que eu ganhe este jogo Que eu ganhei Mesmo que eu Como eu vos tinha dito Mesmo que eu ganhe Eu ganhei Vocês deixem as dicas Não faz mal que eu ganhe Que eu tenha ganho o jogo Vocês na mesma Deixem as dicas Porque deve ter havido Deve ter havido Alguns erros Que eu fiz ali Que vocês notaram Deixem aí nos comentários E foi este vídeo Maltenha Como eu já vos tinha dito Eu ia trazer o desafio Do Sterling Separado Sem cortes Sem cortes Para vocês verem Verem como é que eu jogo Onde acalho os meus erros Porque se eu cortasse o vídeo É a mesma coisa do que nada Vocês só viram os golos E isso não Não irá mudar nada E se eu marcando golos Até o jogador O pior jogador de FIFA Pode se passar pelo melhor jogador de FIFA Só me gostaram dos golos Mas foi isso Maltenha Espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam já De deixar o like Partilhar com os vossos amigos Se inscrever no canal E de deixarem a sugestão Que eu vos pedi Nos comentários As dicas que vocês têm Por isso espero que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o like Porque eu vou estar com o FIFA em grande no canal Até a próxima Fui obrigado